Oi, oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual vai ser o horário que vocês estarão vendo esse vídeo, né? Como que vocês estão por aí? Eu estou aqui me recuperando, né? Já contei pra vocês aí em algum vídeo anterior, gente, nem vou me lembrar qual. Então, estou tentando adiantar alguns vídeos aqui pra vocês, né? Estou tentando me organizar melhor, né? A minha agenda, conteúdos aqui pra vocês, lá pro Instagram também. Então, eu estou gravando um vídeo seguido do outro, né? Pra estar programando aí pro canal. O vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês todas essas bases aqui que eu confeccionei, né? Vou falar pra vocês as cores, o que que eu pretendo tá fazendo com essas bases, né? Então, bora lá. Eu nem contei quantas bases tem, gente, mas eu acho que tem mais de 15, né? Bom, é porque tem os squares também. Eu vou começar, acho que por esse lado aqui. Eu fiz 6 squares nessa cor, é o... aqui na luz. Essa cor aqui é a cor cerejeira da marca Milano e o verde é o verde floresta também da Milano, tá bom? Então, eu fiz esses 6 squares aqui. Dá tanto pra fazer dois pares de tapete quanto um porta-prato, né? A princípio, a minha ideia inicial é tá pegando esses squares pra fazer porta-pratos. Eu já vou contar pra vocês o porquê. Mas, enfim, fiz aqui 6 squares nessa cor. Aqui, temos mais 6 squares nessa cor aqui que é o caravela. É o caravela? Se eu não estou enganada, é isso. O caravela também com a cor... O caravela é da Barroco, tá bom? E o verde é o verde floresta da Milano. Então, eu fiz aqui 6 squares da mesma forma. Dá tanto pra fazer dois pares de tapete quanto um porta-pratos. Aqui, eu fiz uma passadeira, né? Olha só. Gente, eu vou contar pra vocês. Essa base, eu vi lá no canal da Lauren que ela lançou essa base, né? É... acho que é base de florzinha. E eu amei confeccionar, de verdade mesmo. Gente, é apenas dois arremates pra fazer. Enquanto que os squares, ó... Vocês podem ver que eu nem arrematei ainda, né? Tem muitos squares, ó. Tem o arremate aqui, né? Da junção das duas cores. Tem o arrematezinho aqui do miolinho, né? Pra quem gosta de colocar perla. Então, tem o arremate aqui do círculo mágico. Tem o arremate aqui, quando a gente finaliza, né? O square. E essa base, meninas, é incrível. Só tem o arremate aqui da base e o arremate da folha. Maravilhoso, gente! Eu amei fazer essa base. Até então que eu fiz várias, né? Várias bases dessa mesma florzinha aqui. E... A princípio, eu quero tá fazendo aqui, né? Deixa eu tentar posicionar a câmera pra vocês conseguirem ver. Eu quero tá fazendo um jogo de passadeira, né? Nessa combinação aqui. Esse... Essa cor aqui... Gente, eu fui... Eu tive que parar o vídeo porque eu me esqueci de ver qual que era o nome da cor. Essa corzinha aqui, ó... Que ela é... Tom de rosa bebê com cinza. Ela é a cor... Vinte e cinco... É vinte e cinco, né? Da FFA, tá bom? É o multicolor da FFA. E esse verde... É o verde musgo da Milano, tá bom? É... Aqui, pra base do tapete menor, eu fiz com sete florzinhas nos dois, tá bom? E pra passadeira, assim, eu não... Eu não sei quanto que vai ficar a passadeira no final. Porém, eu fiz com vinte e quatro florzinhas aqui na base, tá? Na minha cabeça vai ficar em média um metro e dez, um metro e vinte, né? Assim eu espero. Mas, enfim... Vamos lá. Fiz aqui também. Deixa eu melhorar a luz aqui pra vocês. Porque essa luz tá muito distante. Aqui, ó... Essa... Eu fiz aqui um par de tapete, né? Duas bases para tapete menor. Também com sete florzinhas. A cor que eu fiz aqui é o rosa... É a cor flor da Barroco, tá bom? Esse rosa é o flor. E o verde é o verde gramado. Aqui eu já mostrei pra vocês, né? Vamos passar aqui pro lado. Fiz também, meninas, essa cor aqui, que na câmera tá uma cor muito linda. Esse vermelho aqui, fiz também. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Uma base com vinte e quatro florzinhas e dois tapetinhos também. Essa cor aqui é a cor... Jesus amado. Por que que eu não guardo os rótulos da linha? Ai, gente. Não é cabaré. Se eu lembrar, eu deixo na tela aí o nome, tá bom? E esse verde é o verde gramado também. A luz não tá parecendo a cor real do verde, gente. Será? Tá tão mais forte aqui pra mim, na câmera não tá aparecendo pra vocês. Aqui, eu fiz seis square novamente com a cor pacífico e passei o verde gramado também, né? Como eu já disse pra vocês, dá tanto pra fazer um par de tapete ou um porta-prato. Aqui também, o mesmo rosa lá do... Eu já mostrei pra vocês, a cor flor e o verde gramado. Seis square aqui também. Aqui, eu amo essa cor, gente, acho linda. É a cor lavanda, tá bom? Da marca Milano. E o verde é o verde gramado. Aqui também tem seis square. Fiz também aqui, mais um jogo de passadeira, nesse amarelo. A base com 24 florzinhas e os tapetes menores com sete florzinhas. Eu utilizei aqui a cor amarelo, que é a cor raio de sol da Barroco, tá bom? E esse verde aqui é o verde musgo da Milano. Aqui também, temos mais um par de tapete, no mesmo rosa que eu já mostrei pra vocês, né? Então, tem dois pares de tapete nesse rosa. Aqui, deixa eu separar. Tem mais um jogo de passadeira. Eita nóis, quanta passadeira, hein? Vai ter muita produção pra fazer aí. Mais um jogo de passadeira, né? Na mesma cor do square que eu mostrei pra vocês. Esse daqui é a cor cerejeira e o verde floresta, tá bom? A mesma coisa das outras passadeiras que eu já mostrei. E aqui também, eu fiz duas bases, né? Que dá pra fazer um par de tapete. Ou também, sabe o que eu pensei que daria pra fazer? Ah não, mas se bem que a tampa do vaso acho que é com cinco, né? Pra dar a medida certinho. Eu não fiz nenhuma base pra jogos de banheiro, porque em breve eu vou gravar um vídeo pra vocês e vou mostrar o porquê, tá bom? Eu já até comentei em algum vídeo aí. Quem me assiste, me acompanha, já vai entender o porquê que eu não fiz jogos de banheiro, tá bom, meus amores? Foi essa a minha produção. Foi uma produção de mais ou menos um mês, tá bom? Eu não confeccionei tudo isso aqui de uma vez. Eu já falei pra vocês, eu sou um pouco, tipo assim, lenta. Ainda mais agora que eu adoeci, né? É, fiquei... a minha sinusite atacou. Então, eu fiquei mais lenta ainda. Mas, sempre que dava um intervalinho, né? Entre uma encomenda e outra, caso eu adiantasse uma encomenda, aí eu tava fazendo essas bases, tá ok? Então, durante um mês aí, eu consegui... eu acho que foi mais de um mês, eu não me recordo ao certo, mas não foi, tipo assim, pegar e fazer todas de uma vez, sabe? Não. Eu fui fazendo conforme me sobrava tempo. Então, deixa eu ajuntar aqui. Olha aqui, que imagem linda, gente. Ai, ficou perfeito aí essas cores, né? Tô doida já pra fazer muitas combinações com os tons de barbante que eu tenho aqui. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Já deixem aí ideias, né? Nos comentários do que que eu posso estar fazendo com essas cores, né? Quais combinações eu posso estar fazendo. Se você não for inscrito aqui no canal, eu convido a você a tá se inscrevendo, a deixando o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.